Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Estou aqui trazendo mais um vídeo do Bolão PRN, é, o Vitória vai jogar neste domingo, rodada de número 13 do Campeonato Brasileiro da Série B e quando tem Vitória em campo tem Bolão PRN e neste vídeo você vai deixar o seu palpite para a partida entre Guarani e Vitória, décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu peço a você também que deixe o like no vídeo, isso é importante, tá torcedor? Entrou no vídeo, deixou o palpite? Colocou lá nos comentários? Mas deixa o like também, deixa o like, compartilhe com outros torcedores do Vitória para que possam participar, esse Bolão vale uma camisa ao final das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Então uma camisa para o torcedor que fizer a maior pontuação em todas as rodadas, quem tiver o maior número de acertos e uma camisa para a torcedora, tá? Que tiver o maior número de acertos também, de acertos também. Então são duas camisas oficiais do Vitória ao final do Campeonato Brasileiro da Série B. Então ó, vem pra cá, deixa o seu palpite aí, não esquecendo, tá? De colocar o nome, os nomes dos dois clubes, Guarani 0, Vitória 1, Guarani 0, Vitória 2, Guarani 0, Vitória 3. Eu faço questão de sempre ressaltar essa conduta, porque às vezes o torcedor coloca lá, Vitória 2x0, né? Vitória 3x0. É importante colocar os nomes dos dois clubes, tá? Pra não ter confusão, pra depois não ter nenhum tipo de questionamento, beleza? Então deixa aí nos comentários do vídeo o seu palpite para o jogo deste domingo e lembrando a você, tá? Leia o regulamento também, você pode colocar o seu palpite até o horário do jogo, não adianta colocar depois, porque não vai valer, tá? Se você coloca o palpite depois do horário do jogo, não vale, tá bom? Ah, esqueci, Guma, não tem jeito, tá? O jogo começou, já não pode mais colocar palpite, não adianta editar palpite, tem uns espertinhos aí que colocam o placar, depois que o jogo termina, ele vai lá e edita, coloca o placar que aconteceu. Além de ser uma desonestidade tremenda, tá? E quem for pego fazendo isso, não participa mais do bolão, tá bom? É excluído sumariamente do bolão, porque aparece lá pra gente aqui as pessoas que editam os comentários, aparece também quem coloca depois do horário. Então, se o jogo começou, não coloque mais o comentário, tá bom? Até o horário do jogo, até minutos antes ali do início da partida, você vai lá e deixa o seu comentário com palpite, com placar para este jogo entre Guarani e Vitória, rodada de número 13, campeonato brasileiro da Série B. Valeu, gente? Grande abraço a todos, boa sorte a cada um de vocês. Desde o último jogo, ninguém acertou, né? O Vitória perdeu o jogo em casa para a equipe do Criciúma, mas tem as meninas, já estão participando mais, tem acho que umas quatro ou cinco pessoas que estão na liderança aí com três acertos no masculino. Então, o bolão está ficando afunilado, mas ainda dá para todo mundo participar. Quem nunca participou pode participar ainda, porque quem tem mais acertos tem três, três acertos no masculino e dois acertos no feminino. Então, dá muito bem, muito tempo ainda para participar, é só acertar os placares, né? É só dar a sorte de acertar os placares e concorrer aí a uma camisa oficial do Vitória masculina e uma camisa feminina. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, mais três pontos fora de casa, manter a melhor performance como visitante e voltar à liderança do campeonato brasileiro da Série B contra tudo e contra todos. Fui!